Discussão única do processo de número 010-2015, projeto de decreto legislativo, dispõe sobre a instituição da Láurea de Honra ao Mérito, servidor público padrão, a um servidor efetivo e o outro comissionado da Câmara Municipal de Jacareí, autoria vereador Edgar Sasaki. Sr. Presidente, eu gostaria que o processo número 11 também fosse discutido junto, porque são bastante similares no caso. Requerimento de vereador está em votação, vereador que se for encontrar se manifesta em requerimento aprovado. Então os dois processos serão discutidos no mesmo tempo, até por se tratarem de matérias semelhantes. Sr. Presidente, novos pares, público presente, funcionários e a todos, bom dia. Eu gostaria de aqui estar falando sobre o processo número 10 e o número 11. Então, o que nós estamos falando é justamente uma homenagem que nós estaremos fazendo para os funcionários públicos, tanto dessa casa como também da Prefeitura Municipal de Jacareí. Agora, existe apenas uma diferença. Por exemplo, quando você fala que aqui na Câmara será um homenageado concursado e o outro comissionado, na Prefeitura seriam três funcionários de cada. Então, talvez seja essa a diferença. Mas, em todo caso, eu vou fazer a leitura aqui do projeto de lei, que diz o seguinte. Dispõe sobre a instituição da Laura de Honra ao Mérito Servidor Público Padrão a um servidor efetivo e o outro comissionado da Câmara Municipal de Jacareí. Então, o artigo 1º diz o seguinte. Fica instituído na Câmara Municipal de Jacareí a Laura de Honra ao Mérito Servidor Público Padrão a ser conferida a um servidor efetivo e a um outro comissionado, que no exercício de suas funções e em sua convivência com os demais, tenha se destacado e oferecido relevante contribuição ao serviço público. Artigo 2º. A entrega da Laura de Honra ao Mérito Servidor Público Padrão deverá ser realizada anualmente no dia 28 de outubro, quando se comemora o dia do funcionário público, em sessão solene no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Parágrafo único. Caso não seja realizada no dia 28 de outubro, essa sessão solene deverá ser transferida para o primeiro dia útil subsequente, desde que não conhecida com a sessão ordinária dessa casa. Artigo 3º. Serão homenageadas a cada ano, um na categoria servidor efetivo e outro na categoria comissionado. Parágrafo 1º. O Departamento de Recursos Humanos, RH, indicará uma chapa TRIPS de servidores para cada categoria, sendo que a escolha dos candidatos para compreender as chapas se dará através da análise de seus méritos e de suas frequências. Parágrafo 2º. A escolha de cada homenageado em sua categoria se dará por eleição em votação direta por todos os funcionários que compõem o quadro dessa casa, excluindo-se os deterceirizados. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de subpligação. Então, eu vou só ler aqui também o artigo 1º do processo número... Aliás, do processo número 11, que diz o seguinte. Artigo 1º. Fica criada e instituída, no âmbito do município de Jacareí, a laurea de honra ao mérito servidor público padrão a ser conferida a três servidores efetivos e a três outros comissionados, no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Jacareí, que não exerce suas funções em sua convivência com os demais, tenham-se destacado e oferecido relevantes contribuições ao serviço público. Então, o que diferencia realmente o processo 10 e 11 seria mais o artigo 1º. Artigo 1º. E também, desculpa, o artigo 3º, no parágrafo único, que diz que a Secretaria de Administração, através do seu Departamento de Recursos Humanos, da ONRH, indicará os três servidores de cada categoria a serem homenageados, sendo que a escolha desse se dará através da análise de seus méritos e de suas frequências, no caso. Então, a diferença está aí. Enquanto a Câmara, ela coloca uma lista triplice, tanto para comissionado como para concursado, e dessas é feita uma escolha através dos seus funcionários dessa Casa. E o da Prefeitura, ela indica já as três pessoas que são comissionados, três funcionários comissionados e três efetivos no caso. Então, essa seria a diferença. É importante destacar o seguinte, que o funcionário público, ele tem que ter motivação. Aquela coisa de que o funcionário público, ele não trabalha, não faz nada, e isso não é verdade. Eu acho que o funcionário, ele sim, se destaca bastante com os seus compromissos profissionais, no caso. Então, esse mérito, essa láurea, por exemplo, é uma maneira de você estar reconhecendo o trabalho dessas pessoas. Eu vejo que existe a questão das PAs, o processo administrativo. Eu acho que, em vez de você mover uma PA contra uma pessoa, eu acho que é muito melhor você estar homenageando, reconhecendo o trabalho dessas pessoas. Então, dessa maneira, eu acho que é muito mais positivo você reconhecer o trabalho desses funcionários do que, propriamente, só ficar fazendo os processos administrativos, no caso, dando as famosas PAs, no caso. Então, esse projeto visa justamente isso, o reconhecimento dos funcionários, tanto dessa Casa, da Câmara Municipal de Jacareí, como também da Prefeitura Municipal de Jacareí. Eu, desde já, conto com o apoio de todos os vereadores nessa Casa, que seja favorável ao processo número 10 e ao processo número 11, no caso. Muito obrigado. Digar, esse projeto seu é muito importante. É uma forma de valorizar, do funcionário se sentir valorizado. isso é importante. E qualquer ação, qualquer homenagem que se faça para um funcionário, seja de qual área for, tanto na área pública como privada, é válido. É importante. Hoje, pela manhã, eu vi uma matéria que me deixou até triste. Foi no jornal da Globo, que falava que alguns funcionários da área de saúde até foram agredidos. mas aí, o Alexandre Garcia fez um comentário como sempre, sabiamente, um comentário muito bom, é que o povo, de um modo geral, ele está tão chateado com aquilo que ele tem de direito e o poder público não oferece, não dá a ele aquilo, seja em qualquer área, na área de infraestrutura, na área da educação, e quando chega na área de saúde, por exemplo, o paciente, ele está tão ali em uma situação, sabe, de doença, está deprimido, ele está, ele quer ser atendido e ele acaba culpando o funcionário e acaba agredindo o funcionário que é aquele que não tem culpa, porque nenhum funcionário faz milagre no sentido de realizar um bom atendimento sem condições de trabalho, aí entra a condição de trabalho que o prefeito, qualquer prefeito, qualquer gestor tem que dar para o seu funcionário, falava ainda há pouco para a Ana sobre os funcionários da área de saúde, tem um contato, uma amizade muito grande com esses funcionários e esses funcionários querem trabalhar, gostam do que fazem, só que falta ferramenta de trabalho e ninguém tem condições de prestar um bom serviço, como é que um mecânico vai abrir o motor sem as chaves? Então, o funcionário, o funcionário é muito importante que o funcionário receba homenagens para poder se sentir realmente valorizado, eu não me esqueço que eu dei a sugestão até, acho que foi para o Marco Aurélio mesmo no início do mandato dele, porque um funcionário lá da infraestrutura na época, na época era SSM, Serviço Municipal, ele está acostumado, ele vai todo dia para o trabalho, bate o cartão e vai fazer aquilo que ele tem que fazer, exercer a sua função, mas ele tinha pedido, ele tinha entrado com os papéis de aposentadoria há um tempinho atrás e a aposentadoria dela, dessa pessoa, saiu, tudo bem, mas ele chegou como todos os dias, foi pegar o cartão, Zé Moreno, ele foi pegar o cartão, na chapeira não estava, o chefe dele chegou para ele e falou, ó meu filho, você está aposentado, quer dizer, ele não sabia porque durante muitos anos ele, ele fazia aquela mesma coisa, chegava no serviço tal hora, batia o cartão e ia exercer a função dele, mas o cartão não estava ali e a partir daquele dia ele estava aposentado, só que ninguém avisou ele, ninguém valorizou os 20, 30 anos de trabalho que ele fez ali naquela função dele, ele ficou perdido, ele não sabia o que fazer, aí eu dei a sugestão na época para o prefeito, quando os funcionários entrarem com a papelada pedindo aposentadoria, quando sair, o pessoal do RH sabe disso, saiu, já vai estar aposentado a partir de tal dia, já comunica o funcionário, tem que comunicar, olha, a partir de tal dia o senhor está aposentado e o prefeito, no caso, pega aqueles aposentados do mês e faz uma homenagem para ele, dá um diplominha de honromérito, dá, sabe, parabeniza, tira foto com o prefeito, prefeito que for, que estiver em exercício, não importa, isso chama-se valorização do funcionário, isso eu falo de qualquer empresa, pode ser na empresa privada também, né, Zé, ou a empresa, o órgão público, não tem problema, é valorizar aquele que exerceu a sua função muito bem, então, parabéns Edgar, e é só mais uma observação, e não importa, como você disse aqui, não importa se ele é nomeado ou ele é concursado, o importante é que não tenha esses apadrinhamentos de colocar pessoas de colocar pessoas que não fazem nada só para ganhar salário, qualquer um que seja nomeado, seja pelo prefeito, ou seja por qualquer outra pessoa, por nós mesmo, né, cada um exerce sua função aqui da melhor forma possível, né, da forma que entende, enfim, mas que se trabalhe, pode ser nomeado sim, mas trabalhar, não estar ali apenas para receber um salário, então, é muito importante digar parabéns, homenagear, valorizar o serviço das pessoas, as pessoas só vão se sentir bem, e ela vai produzir ainda mais, ela vai, ela vai se estimular a fazer ainda, dar o, já está dando o máximo, sim, mas vai fazer cada vez mais, cada vez melhor, aquilo que se propôs a fazer, parabéns, o projeto é muito importante, o projeto continua em discussão, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário pela TV Câmara, eu também gostaria de fazer minha contribuição com relação a esse projeto, os dois projetos, na verdade, porque é um tema que eu também gosto muito, na verdade, o que a gente está tratando aqui é sobre gestão de recursos humanos, e o reconhecimento é uma das ferramentas dentro da gestão dos recursos humanos, que é uma ferramenta da gestão pública, da administração, e o recurso humano, sem dúvida nenhuma, é o recurso mais difícil, mais desafiador de ser gerido, e uma das ferramentas que é o reconhecimento, ele tem um fator muito importante nesse processo de gestão dos recursos humanos. Dentro desse contexto, eu queria apontar algumas coisas relativas a isso. Primeiro, que é fundamental, eu queria até fazer um histórico aqui, legislativo, a nossa Constituição Federal, que é uma das Constituições mais modernas, que tem, presta e prevê muitos direitos, e tal, ela prevê também os direitos e os deveres da administração pública. E, pasmem vocês, em 1988, quando ela foi feita, o artigo 37 dela dizia que a administração pública deveria respeitar quatro princípios, da legalidade, da publicidade, da impessoalidade e da moralidade. Só depois de 10 anos, em 1998, com a emenda constitucional número 18, que foi inserida no artigo 37, que a administração pública deveria ser eficiente. e nesse mesmo, nessa mesma emenda, lá no artigo 41 daí, foi inserido que todo servidor público deveria ter avaliação de desempenho periódica para exatamente fazer a ferramenta e a medição da eficiência. Então, eu queria colocar essa informação, depois no final retomo ela para falar, voltar a falar da gestão de RH em gestão pública. Sem dúvida nenhuma, o RH ou o recurso humano no setor público, ele é ainda mais importante. Por quê? Porque o setor público ele não produz produto, ele produz serviço e quem presta serviço é o ser humano. Então, sem dúvida, é preciso que todas as ferramentas de gestão, as mais modernas, existentes, têm que ser aplicadas para que a gestão do recurso humano seja bem feita e infelizmente da administração pública brasileira de uma forma geral, nós vemos muito pouco avanço nesse sentido. Inclusive, a própria questão da avaliação de desempenho ainda em grande parte do país só existe nos três primeiros anos que é o estádio probatório e depois o funcionário ele vai se manter eficiente se ele bem quiser. Porque nós sabemos, não vamos ser aqui indiferentes com relação a isso, que se o funcionário não quiser ser eficiente, isso eu estou dizendo no Brasil inteiro e digo como servidor público que eu sou o servidor público federal concursado. Se ele quiser não ser eficiente ele consegue e não vai ter problema nenhum ou vai ter muita dificuldade em ter problema com isso. Então, eu acho que isso tem que evoluir. Na colocação dos dois projetos de lei que trata de tornar, de reconhecer o servidor padrão, eu vejo que a gente cria uma grande saia justa porque exatamente, Edgar, pela falta de ferramentas de se medir quem é o melhor, quem tem melhor desempenho, vai ter que se virar nos 30 aí os servidores, tanto o gestor da prefeitura como aqui na Câmara mesmo porque como é que vai escolher se a gente não tem ferramenta de medição? E daí, por isso que havia conversado com você sobre isso. Vou separar um pouquinho a primeira questão que são a questão da prefeitura. Tenho dúvida se nós podemos criar uma atribuição para o RH da prefeitura. Então, eu não sei se isso não corre o risco de veto, mas vamos tentar. Porque, como bem colocou o vereador que me antecedeu, e endosso, eu acho que toda iniciativa que busque valorizar o servidor tem que ser tentada. se emplacar legal, só que eu tenho receio de qual vai ser o critério que vai ser utilizado lá. Porque, como bem colocou aqui o Maurício, o que a gente não quer também é que isso fique na base do subjetivismo. Então, quem for amigo do cara do RH vai ser indicado? Qual que vai ser o critério? Assiduidade? Tem 4.500 servidores. Certamente, deve ter mais de mil que vai ter o mesmo número de assiduidade. como é que vai dizer quem tem mais que você colocou aqui no artigo 4º, se eu não me engano, que os critérios vão ser assiduidade e mérito. Qual é o critério para medir o mérito? Então, eu acho que está aí um ponto que a administração pública precisa avançar, porque precisa ter esses critérios. É sempre desconfortável falar nisso e tal, existe muito pouco avanço nesse sentido, mas eu acho importante criar, porque em todas as empresas privadas existem as ferramentas de medição de mérito. Qual que a gente vai usar? Ou, no caso, a prefeitura vai usar? Aqui na Câmara, nós até chegamos a regulamentar alguma coisa enquanto na presidência, para que fosse implementada a avaliação de desempenho periódica. Eu acho que isso pode ser uma referência, mas imagine, se a gente tiver dez servidores com o mesmo desempenho e com a mesma frequência, como vai ser tirado os três desses dez? Então, ainda é um desafio grande. Por isso que sugeri, de repente, de se adotar um critério que nós utilizamos, que foi de iniciativa e de proposta, realmente, que é uma láurea que nós entregamos no final do ano, chamada a láurea eficiência pública, para que os três servidores que apresentem iniciativas que diminuam o gasto do dinheiro público no seu serviço ou aprimore o trabalho que ele faça, seja reconhecido. Existe uma comissão, a própria comissão de avaliação de desempenho avalia os projetos, as inscrições. O ano passado, nós tivemos oito servidores inscritos e três ganharam e daí recebe o prêmio de dia de cinco, dias de descanso, três dias de descanso e dois dias de descanso. Então, tem uma portaria que regulamenta isso e daí a sugestão que eu tinha dado é de usar, de repente, essa referência, porque pelo menos já está montada essa referência. Mas, de qualquer jeito, eu louvo a iniciativa, vou votar favorável, mas com esses dois pontos. Com receio aí, espero que não seja vetado que o jurídico da prefeitura não interprete que nós estamos criando uma atribuição para o RH e da prefeitura. e aqui que a gente consiga encontrar uma forma de escolher esses três candidatos que vai ser eleito pelo voto aqui. Pois não? É que os dois é decreto legislativo, né? Acho que não precisa da sanção do prefeito, né? Ah, são decretos... Ah, desculpe, desculpe, desculpe. É. Então, possivelmente não vai ser matéria de adim. Então, está resolvido esse problema. Tomara que o RH atenda ao nosso pedido, então, só vai se depender disso. Parabéns pela iniciativa, o nome do vereador. Presidente, vou falar daqui mesmo. Comentei até no começo da sessão com o vereador Sasaki dessa dificuldade desses dois projetos aqui. Como funcionária, eu acho muito legal isso, que é uma homenagem e o funcionário sempre gosta de um incentivo, da homenagem para ele. Ele está lá 20, 25 anos, 30 anos. Mas, e vejo também a dificuldade aqui do RH, né? Viu, o vereador Sasaki? Você, chama o vereador ali. Ele tem, né, a prefeitura, eu vejo mais dificuldade que tem o quê? No total, eu acho que são 4 mil funcionários, né? entre concursado e comissionado. Comissionado, 150, 190, por aí. Então, concursado, né? Mas, num total de 4 mil. Então, uma tarefa muito difícil, até comentei com o doutor Jorge aqui atrás, mas, então, pode, dando a gente, passando essa tarefa para o RH. Que ele ali, ele tem papéis, ele tem lá computado, assiduidade, pontualidade, uma coisa muito fria, né? Ele, são 4 mil. Na Câmara, eu acho mais fácil. Mas, o outro lado, eu acho legal essa coisa de pensar, né? Para o funcionário, né? Eu também ouvi essa notícia de agressão com funcionários que o vereador Maurício falou, de agressão. Aqui na UPA, já tivemos tapa na cara, cuspir, né? A família vem, cospe na cara do pessoal da enfermagem, por causa daquela coisa da doença. então, o funcionário, sempre que é homenageado, é muito bom. Mas, né? São três concursados e três comissionados, a pessoa aposenta e não é homenageada também, porque você tem 4 mil e o RH, não sei se vai, acho que sorteio, não, né? Ele vai ver a ficha, mas ele tem que ver. Achei, comentei com ele já no começo, né? O vereador aqui da nossa sessão, é claro que eu sou a favor de homenagear funcionários, principalmente os concursados, que o comissionado muda muito, né? Nos quatro anos ou na entrada, muda muito. Então, pro concursado, mas, né? Não sei, né, vereador, como que nós vamos fazer, passar essa tarefa pro RH que vai ver papéis. Também, como o vereador Edinho falou, que ferramenta que é essa? É só pontualidade, assiduidade ou um xizinho em cada item pra avaliar, né? Vejo com bastante dificuldade, mas sou a favor de homenagem que eu dou aos funcionários, principalmente o concursado. Mas são quatro mil, um pouquinho menos, né? Porque comissionado é isso. Então, mas vamos ver aqui. A Câmara é muito mais fácil, menos funcionários, então, é fácil, mas os quatro mil não é. estão no seu vereador. Mas é isso, né, vereador? Podemos passar essa tarefa pro RH? Segundo o doutor Jorge, né, doutor Jorge, o advogado pode, como você também falou, é o RH que vai ficar com essa saia justa de indicar três funcionários. Ele chega um ponto, vereador, que aposenta e não vai ser homenageado nunca. mas também você não vai pôr aqui dez, vinte, trinta, como falar até de baciada, que perde, né, o valor e fica uma coisa banalizada também. Mas três, né, é um número, mas é pouco nisso e você aposenta e não é homenageado. Então, esse é o meu comentário, né, pro seu projeto. mas gosto dessa homenagem, viu, presidente? Gosto da homenagem de ser reconhecido funcionário, porque fui da saúde vinte e quatro anos e todo o ser humano, né, gosta de um incentivo e de uma homenagem. Bem, parabenizar a iniciativa do vereador Edgar Sasaki, Só que eu estava observando, vereador, o projeto e ele fala sobre um efetivo e fala também sobre um comissionado. Existem várias pessoas na Câmara Municipal que são comissionadas e fazem um trabalho excelente em prol do legislativo. é claro que vai ser complicado encontrar essa pessoa comissionada aqui dentro. Estive até comentando com o presidente da casa quando se fala com respeito aos comissionados, não é só os comissionados da TV, da administração que tem na Câmara Municipal. eles também deverão entrar os comissionados dos gabinetes, dos vereadores. Todos os comissionados dos gabinetes deverão entrar também neste projeto do vereador. Aí eu paro para pensar o seguinte, seria uma alegria homenagear todos os comissionados do nosso gabinete, todos os comissionados que ali estão, tem quatro comissionados e tem também um estagiário, mas aqui fala dos cargos comissionados. Então, um exemplo, só um exemplo que eu queria saber, que eu fiquei com dúvida aqui com respeito a isso. O comissionado do gabinete, do gabinete, vereador Edgar Sasaki, ele está contemplado aqui neste projeto, está contemplado. No caso, a escolha é pelo RH, só que o RH, ele vai estar em contato com o vereador para escolher, porque um exemplo, e se o comissionado do vereador não estiver produzindo como tem que produzir? Só um exemplo que eu estou dando. Porque já aconteceu vários casos de ter uma pessoa comissionada que foi muito elogiada nessa casa. E, de repente, o que aconteceu? Esse comissionado foi mandado embora. Foi mandado embora. Ele estava fazendo um trabalho para mim, um trabalho legal. Mas, de repente, de um dia para o outro, ele é mandado embora. Aí, ele recebeu uma honra. Essa honra que ele recebeu, essa honraria. Tipo assim, uma coisa que eu não entendo nesse lado. Porque, aí, no outro dia, foi mandado embora e ele recebeu uma honra. Como que fica nesse caso, assim, do comissionado dos gabinetes? Porque é uma coisa meia complexa. Mas, eu deixo meu voto favorável ao projeto, porque é um projeto muito bom. Valoriza todos os servidores da Câmara Municipal. só a favor que homenageie todos os servidores. O RH, ele vai ter aí uma certa saia justa, né, para poder escolher, porque ele vai ter que ver com o vereador também. Porque, se parar para pensar, ele não vai poder escolher só por ele em si. Porque quem trabalha no gabinete do vereador é o comissionado. E o RH vai ter que chegar no vereador e falar, ô vereador, como que ele está, o comissionado? Como que está? Vai ter que indicar para poder compor, como fala aqui, né, dessa chapa que vai haver, que o RH vai poder estar montando e apresentando. E eles serão votados pelos amigos? É isso mesmo? Como? Eles vão ser votados, os três vão ser votados pelos amigos da Câmara. Então, é isso que deixa, porque um amigo vai votar nesse, mas não vai votar no outro. Eles são, só a parte dos comissionados que eu fiquei meio preocupado, né? Preocupado porque acontece, o vereador sabe, acontece no legislativo da pessoa estar trabalhando hoje e, de repente, no outro dia foi mandado embora. Já fui comissionado, já trabalhei em cargo comissionado, também já fui mandado embora também. Recebi uma honra, de repente, mandado embora no outro dia. mais, eu sou favorável ao projeto, entendeu? Só essa dúvida aí que fica no ar. eu quero novamente cumprimentar nossos queridos telespectadores, internautas que estão ligados aí na TV Cama, assistindo mais essa sessão ordinária. A intenção do nobre vereador não deixa de ser uma intenção interessante em fazer algo de bom, algo em benefício, na verdade, reconhecendo esse ou aquele servidor nas suas atividades o qual ele exerce no Poder Executivo. Bom, nós já temos o estádio probatório, que é há três anos. Nesses três anos existe uma comissão que diversas vezes sentam para discutir sobre esse ou aquele servidor. Se ele condiz, está trabalhando corretamente, com toda certeza, ao completar três anos, ele é efetivo, ele passa a ser um concursado efetivo. E aí, você quer melhor homenagem do que essa? Você exercer uma função num cargo público ser efetivo e você ser, ter uma função até se aposentar. Você passa a ter estabilidade no seu emprego até se aposentar. Que hoje, você olhando a atual conjuntura que nós vivemos hoje, é a melhor coisa que o ser humano pode conseguir hoje. você entendeu como é que é? É uma realidade. Mas, eu acho que o servidor público, ele tem no quinquênio, tem a sexta parte, eu lembro-me que em 1993, eu estava aqui nessa casa, aprovando esse regime estatutário, passando do seletista para o estatutário. Na época, nós estávamos aqui, não sei se você estava aqui também, bom, nessa época, você lembra? e claro que o regime seletista, se você analisar, não é verdade? O regime estatutário, com toda certeza, é melhor porque ele dá estabilidade, né? E tem o anoênio, o quinquênio, a sexta parte e outras coisas, e até o sistema previdenciário é outro. Mas, eu acho que a melhor forma de você realmente agradar o servidor público como que é, por exemplo, é o governo municipal, um exemplo, fazer uma cooperativa habitacional priorizando os servidores públicos municipais. Então, aqueles que não têm uma casa própria que paga aluguel, ele passa a ser um cooperado fruto de um projeto da prefeitura municipal. E ele deixa de pagar aluguel. Você entendeu como é que é? Outra coisa que o servidor público também vai sentir-se feliz é a partir do momento em que a gente sabe que não é fácil porque existe o famoso BIP, produto interno bruto, que ele sobe ou ele cai, a receita sobe ou a receita cai. E aí, o prefeito, por mais vontade que seja de aumentar o salário do servidor público de acordo com a inflação, muitos deles não conseguem porque já estão pagando o teto. Ele não pode ultrapassar, um exemplo, 52%, um exemplo, e muitas vezes já está estourado devido ao número X de funcionários que a prefeitura tem. Mas a melhor homenagem ao servidor público municipal é ele. Todas as vezes na sua, na sua, na sua, todas as vezes quando é discutido na data, tem um tema exato que fala, mas agora eu esqueci, né? De rever a questão salarial e você dar a ele um aumento ao qual ele satisfaça e ele fica feliz, aí sim, ele passa a ter a melhor homenagem da sua vida. Você entendeu como é que é? E é isso que o servidor quer. Você entende como é que é? Até porque essa escolha do servidor é complicada. Eu fiz um projeto aqui há umas semanas atrás, né? Sobre o advogado, eu tive que retirar porque alegaram que é muito difícil você, ao AB, ter essa competência de poder escolher o melhor advogado do município, seja cível ou criminal. e esse seu homenageado. Retirem o projeto. E essa mesma dificuldade vai ter você escolher entre 4 mil servidores públicos, 3 servidores públicos, tanto lá como aqui no Poder Legislativo. É complicado. É um projeto de um cunho importante, porque vem agradar o servidor público, mas, na verdade, vamos ser sincero, Ana. Pergunta o servidor o que ele quer. É isso? Ou aumento de salário, você entendeu como é que é? Ou alguns benefícios fruto de um projeto com o qual você beneficia o servidor público, inclusive. Seja na área da saúde, na área da educação, você entendeu como é que é? Na área da habitação, você entendeu como é que é? Um projeto exclusivo para atender o servidor público. Então, fica meio difícil. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos, então, a votação no regime nominal. Primeiro processo de número 010. Vereadora Ana Lino. Então, quero justificar meu voto, sou favorável pelos funcionários na homenagem, mas tem uma preocupação muito grande dessas indicações, mesmo da Câmara ou Prefeitura. Falei com o vereador, volto com o coração um pouco apertado, o vereador, inclusive, porque falamos para o vereador Itamar Alves, que ele retirou o projeto dele para a indicação que o senhor mesmo era contra. Então, fica uma coisa meio esquisita. Mas, pelos funcionários públicos, 24 anos, então, eu acho boa essa homenagem, mas uma preocupação muito grande dessas indicações pelo RH, essa tarefa muito difícil, mas nós estamos votando agora na Câmara, né? Da Câmara. Então, meu voto é favorável. Vereador Antonelli Marmo, sou favorável, parabenizo a iniciativa do vereador Edgar. Vereador Valmido Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Daódica. Justificando o voto também, eu quero parabenizar o vereador Edgar Sasaki pela iniciativa e dizer que quando se trata de funcionário público tem que sim oferecer um bem-estar para eles até nas homenagens, porque eles merecem mesmo, de fato se empenham, então eu sou favorável ao pedido de informação. Pedir de informação ao voto. Perdão, ao voto. Itamar Alves. É claro que embora eu fiz todas aquelas colocações na tribuna, mas eu não vou votar contra esse projeto porque na verdade traz algo de positivo ao servidor público? Traz. Mas dentro daquilo que eu falei. Portanto, eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Conversando com o nobre vereador Itamar, só para que fazer um comentário que é fantástico, né Itamar? Como a gente tem visto, por exemplo, a valorização do funcionário por parte desse governo que não tem. Arrochou, arrochou, arrochou o funcionário de uma forma que é grande demais. mas a menor, como eu disse, inclusive sobre os cachorros, a melhor homenagem é fazer um convênio, né? Com as entidades que cuidam dos cachorros. No caso do funcionário, a melhor valorização que tem é rever o salário dele. Vamos rever o que foi aumentado recentemente por essa câmara aqui, que veio o projeto do prefeito, que nós não podemos alterar. É um aumento ridículo, não tem aumento real. Vamos valorizar o funcionário dando um aumento real para que ele realmente tenha mais condição de cuidar da tua família. Que tudo é dinheiro, não tem jeito. Ele vai ficar muito mais contente. Mas meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério de Mota, só justificando, eu falei, nós não temos contra, nada contra o projeto. Nós só ficamos preocupados com os cargos comissionados, como eu falei. Os efetivos é mais fácil para a Câmara Municipal escolher. Agora, os comissionados que é mais difícil, porque você homenageia o comissionado, só que, um exemplo, você vai ficar com ele durante quatro anos. Quatro anos. Se você mandar ele embora, ele sai com aquela homenagem. Então, eu, particularmente, só não concordo do comissionado em si, porque nos gabinete, isso quero deixar bem claro, nos gabinete, porque é uma coisa assim meio preocupante, preocupante. Do meu mesmo, já saiu já. Então, sou favorável ao projeto. Vereadora Rosa Gaspar. Senhor presidente, senhores vereadores, é difícil. Queria lembrar só o Edgar, a gente conversa bastante aqui a respeito de alguns projetos que, nesta mesma linha, ele foi contra um projeto do vereador Itamar. Eu sou favorável a qualquer tipo de homenagem, acho que as pessoas precisam ser homenageadas, mas as pessoas também precisam ouvir da gente a verdadeira história. É verdade que o funcionário merece um aumento salarial, merece melhor condições de trabalho, qualidade de vida no seu trabalho. É verdade, mas é verdade também que, e daí, vereador Maurício, não poderia deixar de responder a vossa senhoria. É verdade também que o seu partido, PSDB, deixou os funcionários que nós pegamos em 2001, inclusive, sem salário, sem décimo terceiro. Talvez, se houvesse a responsabilidade com o cálculo atuarial naquela época, os funcionários não teriam passado por isso. Mas eu sou favorável ao projeto de lei. Decreto legislativo que dispõe sobre a instituição da Laura de Honra ao Mérito, servidor público padrão a um servidor efetivo e a um outro comissionado da Câmara Municipal de Jacareí, de autoria do vereador de Garçazac, foi aprovado por 12 votos. Próxima votação. projeto de número 011, vereadora Ana Lino. É, vou na mesma linha, né, minha preocupação é maior ainda porque aqui são 4 mil funcionários e a gente dando, né, autorizando, dando essa tarefa para o RH. Mas é um incentivo, né, para o funcionário, fiquei 24 anos lá, então eu acho muito legal esse incentivo, a homenagem que todo funcionário o ser humano, né, gosta. Então, meu voto é favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmido Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Daótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raque. Eu sou favorável ao projeto, mas quero só fazer uma lembrança a quem interessar de que, e eu não tenho nada contra de jeito nenhum o senhor BSL. mas o senhor BSL não fazia parte do PSDB. Foi feito até uma armação lá que expulsaram ele. Foi feito uma armação. Mas ele não estava no PSDB. Ele só foi eleito pelo PSDB e em seguida ele foi para o PTB. Né? mas meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timote, favorável. Vereadora Rosa Gaspar. Darei a mesma explicativa para o projeto da mesma forma. Vereador Maurício, me desculpe o autor do projeto, mas vossa senhoria só se enrola quando vai me responder. O cara era do PSDB saiu do PSDB foi para o partido o senhor falou na última tribuna que o senhor não queria ser candidato a prefeito só queria derrubar o PT. Para com isso. Vamos continuar na reconstrução na construção cada vez melhor da nossa cidade. É isso que nós queremos independente de partido. Agora que o meu partido construiu essa cidade de uma melhor maneira isso é verdade. decreto legislativo que dispõe sobre a instituição da Laura de Honra ao Mérito ao servidor público padrão a três servidores efetivos e a três outros comissionados da Prefeitura Municipal de Acreirei e de autoria do vereador Edgar Sazak foi aprovado por 12 votos. próximo processo